Fala Rovai, o editorial do Fórum 11 e Meia, queridas, queridos, querides, amigos, amigas, amigues, este estamos chegando ao final do ano e a gente vai continuar fazendo Fala Rovai todos os dias, porque eu vou fazer uns Fala Rovai Evergreen, então você se inscreva no canal para poder receber as notificações, se inscreva, se puder fica membro, fica membra, que nem está fazendo a Ana Pando agora nesse momento aqui ao vivo, quando eu estou falando, é importantíssimo para a gente ter uma quantidade boa de membros, uma comunidade forte para poder enfrentar as dificuldades que têm sido geradas pelas Big Techs para a gente poder fazer receita e pagar as contas do dia a dia de um site tão importante para a gente, acho que para o público que é fora. Agora é o seguinte, Lula chegando na Argentina, Lula vai estar com a Cristina Kirchner, vai estar com o presidente da Argentina, vai estar com o Alberto Fernandes, vai estar recebendo o prêmio Açucena de La Flor, que é um prêmio entregue pelo governo da Argentina aos defensores e defensoras dos direitos humanos, e também será homenageado pela sua luta contra o Laufé, abuso da justiça para alcançar fins políticos e legítimos. O Lula vai ser homenageado na Argentina por ter lutado contra o Moro, por ter lutado contra o avanjatismo, contra os diagnôs da vida, contra as maenas, contra essas delegadas que mantaram o QCLE, contra essas juízas cupi e cola, contra essa gente que se organizou numa grande quadrilha, conforme me disse o Lula na entrevista que fiz com ele na Polícia Federal. Sim, é uma organização criminosa, me respondeu naquele dia, e eu vou mostrar isso quando puder sair daqui. O Lula falou isso lá dentro, correndo risco por ter enfrentado o sistema que o encarcerava, que o colocou numa solitária, que o impediu de ir ao enterro do seu irmão, que o impediu de ter uma convivência com o seu neto antes daquela trágica, fatídica, tragédia. Um sistema que matou Marisa Letícia. E agora ele vai à Argentina, sendo recebido como estadista, para encontrar o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner, e ir, por exemplo, também ao Mato Cultural, em uma grande celebração, e quem conhece a Argentina, e teve em manifestações naquele país, sabe do que significa isso? Uma comemoração dos 38 anos da democracia no país. Eles comemoram o dia que eles votaram a ser país democrático. Veja isso ano a ano. A gente sequer tem uma data aqui para reverenciar da nossa retomada democrática. Foi a eleição do Tancredo, foi o dia da Zireta já, não existe. Os argentinos têm algo muito forte em relação à sua história e a sua determinação enquanto povo. Então, essa ida do Lula é mais importante que a ida dele à Europa do ponto de vista geopolítico? Não. Evidentemente que não. Não cabe menos preso nenhum aqui aos irmãos. A ida à Europa significou um furabolha. O Lula, recebido pelo Macron, pelo Olaf, pela Merkel, pelo Pedro da Espanha, por José, por Maria, evidentemente que furabolha, mas, do ponto de vista regional, essa ida argentina e essa demonstração de compromisso sanguíneo com a América Latina é muito mais importante. O Lula está dizendo para os irmãos, não só argentinos, mas bolivianos, chilenos, colombianos, peruanos, equatorianos, paraguaios, uruguaios, enfim, de toda a Costa Rica, de toda essa grande América, inclusive mexicanos, que, se ele voltar, volta um pacto latino para além, talvez, do que foi o Mercosul e que esse, isso do ponto de vista dos interesses geopolíticos pode significar a retomada de algo maior do que foi o BRICS. É esse o recado. É esse o recado no momento em que a China começa a se relacionar de outra maneira com os países latino-americanos. No momento em que a China já é o parceiro comercial mais importante dos países latino-americanos. E no momento em que os Estados Unidos estão tendo que se preocupar com cuidar da sua casa e não estão tendo condições de olhar o seu quintal. Isso é uma oportunidade histórica. e é uma oportunidade tão histórica que os argentinos sabem tão disso, porque existe essa rivalidade brasileira e argentina que é uma rivalidade saudável, de alguma maneira, é curioso, é aquela, eu chamo de rivalidade de co-irmão, que não pode virar uma doença. Tem gente que diz que é argentino. Então, amigo, você não entendeu nada. A rivalidade é Santos e Corinthians, Palmeiras e São Paulo, Flamengo e Fluminense, mas você não vai brigar com o teu irmão, com a tua prima, com o teu tio, porque ele torce para um time diferente que o teu. É aquela rivalidade que faz com que os times inclusive melhorem. É a rivalidade de escola de samba. Se não tiver a Mangueira, o que será da Portela? Era a Lando Prost e a Ayrton Senna. Nós temos que nos comportar assim com os argentinos. É uma rivalidade, na lógica da construção comum de os dois se fortalecerem nessa luta. E os argentinos têm essa compreensão cá entre nós de maneira muito mais interessante que os brasileiros. Tem porque eles tratam Lula como o grande líder político vivo da América Latina. para os argentinos de esquerda, Lula é um mito, mas de verdade, não um mito ao mito do Bolsonaro. É uma pessoa que tem, que carrega com ele o simbolismo da história da classe operária. É o cara que fez governos maravilhosos. É o cara que elegeu o Dilma Penha. Eles admiram por demais. eu tive a convite da Claxo na Argentina e pude sair, caminhar, ir a eventos junto com a Dilma. A Dilma era parada em todos os cantos no momento da pior popularidade dela no Brasil. Já golpeada, estava com o Pablo Gentili, era uma tormenta, era o tempo todo. Dilma, Dilma, foto, Dilma, Dilma. E eu ainda branquei com esse presidente e falei, porra, Dilma, uma boa, dá para você vir mudar para a Argentina e ser candidato. A grande presidente está aqui. Isso em Buenos Aires. O Lula é muito mais do que isso. E os argentinos reconhecem essa liderança. O Alberto Fernandes, numa eleição disputadíssima com o Macri, num momento duríssimo, onde ele precisava fazer sinais ao centro, ele pegou o aviãozinho e veio aqui para Curitiba e foi lá visitar o Lula encarcerado. Ele não fez cálculo político. Não, não preciso fazer cálculo político, Hermano, perdona-me, perola, me renta, vai se quedar, não, vai visitar um presidiário. Aqui, saiu, e veio aqui. E agora, então, agora está fácil, muito mais fácil. agora ele é presidente, não vai disputar a eleição tão cedo. E outra coisa, ele está fazendo um ato público para receber o... Um ato público. Em Buenos Aires, na praça, entregando prêmio. É desse momento, é desse líder político que ele está lhe dando. E o Bolsonaro, para o outro lado, vai fazer o quê? Não vai ao encontro do Mercosul. Diz que vai fazer para o computador, ele vai ficar vendo no computador o discurso do Lula, em Buenos Aires, que a gente vai transmitir aqui na Fora, como a gente tem sempre transmitido os discursos do Lula. Então, vai ter transmissão. Depois, no final de semana, vocês podem olhar que vai estar aí. Então, vai sair na sexta. sábado, a gente vai pôr aqui editadinho, bonitinho, só a parte que interessa. E, assim, o Bolsonaro vai sendo escanteado, eleitor, esse processo e o Lula vai se cacifando antes mesmo do processo eleitoral. Então, eu acho que, assim, tem um simbolismo essa ida do Lula à Argentina e tudo o que vai acontecer em torno que a mídia tradicional não conseguiu captar. Do ponto de vista geopolítico, o sinal é que se o cara votou, vota tudo, como era antes. Do ponto de vista geopolítico mais geral, significa a gente vai olhar mais para a África, mais para a Ásia, do que para a América do Norte. Isso não é pouca coisa. E os Estados Unidos já entram de olho. Então, Salso Mourinho, Lula, todo o pessoal que articula as relações internacionais do ex-presidente, tem que ficar muito esperto, porque, evidentemente, já está no radar do nome. O Lulão voltando. Muda a política externa por completo, não só do Brasil. Como, por exemplo, se o Boric ganhar no Chile, e a gente está confiante que vai ganhar, derrotar o extremista de direita. O Chile também passa a olhar mais para cá. Como a Bolívia, que conseguiu derrotar os golpistas, já está olhando mais para cá. Como a Argentina, que conseguiu derrotar o Magri, está olhando mais para cá. E por aí vai. E na Colômbia, onde o Petros hoje lidera com 30% de folga para o segundo colocado, tem 45% o segundo colocado com 15% que tem eleições e mais. Também pode olhar mais para cá e você sair aí, amiguinhos, amiguinhos. Aí o bicho pega. era isso que tínhamos para hoje. Lula, Nardin, Pim, irmã, churrasco, o quê? Vamos a comer aqui uma parrilla. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos. e beijos. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto